Preste bastante atenção nesse vídeo, seu mobile, porque se você tá dando só peitão e igual mobile falido depois da atualização e não sabe mais o que fazer e tá pinando todos os tiros, tá virando clipada, tá morrendo igual o bot da Garena, nesse vídeo eu vou te mostrar a maneira mais fácil, rápida e prática pra você dar full vermelho e nunca mais errar o caso. É isso mesmo, mobile, o que nenhum pro player te conta, o que ninguém revela no cenário, você só vai ver aqui no canal da lenda, então assiste o vídeo até o final, porque depois desse vídeo você vai subir o capa muito fácil e ninguém vai clicar contra você. Mas antes de eu contar tudo que é pra você fazer, eu quero saber quem aqui já consegue clicar no botão do like e quem consegue se inscrever aqui no canal da lenda, porque se você quiser ficar com a ascense atualizada todos os dias pra nunca mais dar peitão, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo e também não esqueça de comentar bastante, melhor que sim, dar nos comentários. Porque quem mais comentar, eu vou mandar um salve no próximo vídeo, igual eu vou mandar um salve agora para o Kauan, que foi o bravo que mais comentou, e agora que você já deixou o like, se inscreveu e comentou, preste bastante atenção porque isso aqui eu só vou mostrar apenas uma vez, mobile. Já tô aqui na ilha pra mostrar pra vocês o que é pra você fazer pra nunca mais errar o capa, subir ele de forma muito fácil e dar full vermelho, é algo muito simples que todo mundo consegue fazer e se você não der capa mobile, desinstala o Free Fire, joga o celular fora, que você vai subir o capa muito fácil e todo mundo vai achar que você tá usando programinha. Antes da atualização, pra você dar capa, você precisava fazer várias coisas, e uma delas era você posicionar a sua mira embaixo do boneco e depois arrastar o capa. Mas agora, depois da atualização, tem algo muito simples que é pra você fazer, que ninguém te conta, eu vou revelar aqui agora, junto com a sensibilidade toda completa. Então preste bastante atenção e assiste o vídeo até o final pra você não perder nada, porque é só aqui no canal da Lenda que você vê isso. Depois da atualização, pra sua mira grudar na cabeça e dar full vermelho, é muito importante que você faça duas coisas. A primeira coisa, e muito simples, é você vir na parte dos controles e colocar o botão esquerdo de atirar no sempre. Se você deixar, não apenas mostrar ao mirar, você não vai conseguir subir o capa do jeito certo, você vai pinar seus tiros, vai ficar grudando no peito, vai dando peitão, e por mais que a gente guarde no peitão, no Free Fire o foco é sempre na cabeça. Então deixa o botão esquerdo no sempre. A segunda coisa que você precisa fazer, é algo mais simples ainda, que pouca gente conta, é o seguinte, mobile, depois da atualização, toda vez que você for atirar, sempre deixa sua mira posicionada em cima da cabeça do boneco e não embaixo do boneco, igual era antes da atualização. Se você deixar embaixo, você vai ficar pegando o peitão, por mais que você esteja com a sensibilidade correta, com o tamanho do botão de atirar correto, você não vai conseguir dar capa. Se eu colocar a mira embaixo e tentar arrastar o capa, por mais que eu esteja com tudo certo, olha só o que vai acontecer, coloquei a mira embaixo, vou arrastar, olha como é que a mira está grudando no peito. Por mais que eu estou dando um capa para o outro, mas olha só como é que a mira já gruda no peito. Olha isso aqui, mobile. Ó, você vai dar capa, mas olha o tanto de peito que pega. Por isso que é muito importante que você pare de fazer isso agora e coloque a sua mira em cima da cabeça do boneco. Toda vez que você estiver na trocação, toda vez que você estiver jogando no CS, seja no X1, no 4x4, na ranqueada, pega a arma, posiciona a mira em cima da cabeça do boneco e atira. Olha só a diferença que faz, uma simples mudança na hora que você for atirar, olha como é que a mira já gruda automaticamente na cabeça. Mas não é só isso, mobile. Não é só colocar a mira na cabeça, não é só colocar o botão esquerdo de atirar no centro, você precisa fazer outras duas coisas. É o seguinte, a primeira coisa é você configurar o tamanho do seu botão de atirar, sempre deixe ele no tamanho 65. E a coisa muito importante é você deixar o seu botão esquerdo de atirar também no tamanho 65 e um dentro do outro. Fez isso, a sua mira não vai pinar, você vai subir o capa com muito mais facilidade, outros seus tiros vão grudar na cabeça. Mas para isso funcionar, tem que ser um pacote completo, de tudo configurado de jeito certo, você tem que ajustar a sua sensibilidade. Eu vou te passá-la completa nesse vídeo, então assiste ela até o final, eu vou te mostrar a sense, ela funciona em todos os celulares. Se você tem DPI, eu vou falar DPI de cada telefone e se você não tem DPI, pode ficar tranquilo que essa sense vai funcionar. Mas lembrando, mobile, nada vai adiantar se você não fizer essa técnica, ela é a mais importante de todas. Se você não colocar a mira em cima da cabeça, você não vai dar capa, não importa o que você faça, até programinha você pode baixar que você não vai dar capa. Posicionar a mira em cima, olha isso aqui, olha como é que a mira já gruda. Olha só isso, mobile, tá vendo como é que ela gruda? Ela não pina, e se ela pina, ela pira para cima. Muita gente quando pina, a mira pina no peito, a mira gruda no braço, por isso que nessa atualização você tem que deixar a mira em cima, porque se ela pinar, ela vai pinar para cima e vai pinar na cabeça. Se liguei nesse aqui, coloquei a mira em cima, olha como é que gruda. Ela já pina para cima, mobile, ó, tá vendo? A mira gruda automaticamente na cabeça, mobile, por isso que é importante que você deixe a mira em cima da cabeça do boneco. E agora que você sabe disso, eu vou te passar a sense toda completa, então preste bastante atenção, porque é só aqui no canal da lenda que você vê isso, e eu só vou mostrar apenas uma vez, mobile. E agora, mobile, eu vou falar a sensibilidade para você usar, para você combinar com essa técnica que eu te passei, com o tamanho certo do botão tirar, com essa sensibilidade, você nunca mais vai dar peitão, capa vai ser bem muito fácil, você vai chamar todo mundo para o x1. Mas tem que usar tudo igual passei nesse vídeo, porque senão você vai ficar dando peitão e eu vou rir da sua cara. Só para você ter noção mobile, eu estou usando essa sens, estou usando essa técnica, e se liga só na taxa de HF da lenda nessa nova temporada de CS ranqueado. 92.58, todos os tiros grudam na cabeça, e quando você usar essa sens, o capa vai vir praticamente sozinho de tão apelando que ela está. Pode ver que a sens, ela está toda no zero, porque eu vou configurar o passo a passo com você, para você sair desse vídeo dando full vermelho, e todo mundo pensar que você está usando programinha, mas é só a sens da lenda. Do jeito que vai ficar, a galera vai ter que mandar o código do absorvente gelical, porque vai parecer que a sua mira está menstruada. Começando a mira geral, que é a mira branca. Com essa técnica, você não precisa deixar a mira branca muito alta, porque a mira já gruda automaticamente na cabeça. Então você vai abaixar um pouco a mira geral, você vai colocar ela exatamente com 92. Na mira ponto vermelho, eu sempre falo que ela é uma mira totalmente inútil, ela não serve para nada. Essa daí você não usa mexer, pode deixar no zero. Agora, para quem é amante dos 4x4, para quem gosta de jogar aquela salinha de cria, aquela resinhazinha no 4x4, no x1, a mira 2x, a segunda mira mais importante, é essa daqui, você vai deixar um pouco acima da geral, pode deixar no 93, somente isso, mobile. Não precisa aumentar muito. Agora, se você for jogar ranqueada, se você for jogar o mapa aberto, aí sim você vai ter que mexer na 4x4, na mira 4x mobile, essa vai aumentar mais ainda. Pode deixar exatamente aqui no 100, não tem problema. Na mira 4x, quanto mais um você tem na sua mira, mais rápido você precisa puxar, então a mira de 4x você vai deixar no 100, para quando você for arrastar o cabo, já grudar automaticamente na cabeça. E na mira WM, na mira olhadinha, você não precisa mexer, pode deixar no zero mesmo. Essa é a sensibilidade do jogo, se você não tem DPI, essa sensibilidade vai funcionar. Se você usa DPI ou passar DPI de cada telefone, então preste bastante atenção no vídeo, porque se você for lá, você não vai saber o que é para fazer, vai ficar dando DPI, então depois não adianta chorar comigo. Começando passando as configurações de DPI para você usar, começando com a velocidade do ponteiro, que muita gente acha que não faz diferença, coloca a velocidade do ponteiro no máximo. O clique automático você vai ter que ativar ele para deixar no curto, e o cursor do mouse grande você também tem que ativar. É só isso que tem que mexer, não precisa mexer em talkback, não precisa mexer em mais nada, é somente essas configurações. E agora DPI, para quem joga no Samsung A10, você vai usar A815 de DPI. Se você joga no A02, é 570, se você joga no A01, é 595, e se você joga no A20, é 620 de DPI. Se você quer que eu faça uma DPI específico do celular, comenta qual telefone você joga, para que no próximo dia eu traga e teste para você. Para quem joga no J5, é 350, e para quem joga no J7, é 595. E o vídeo de hoje está chegando ao final, se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no botão do like, não esqueça de se inscrever aqui no canal da lenda, para você não perder nenhum conteúdo, é só aqui que tem assistentes mais bravos do cenário. Para quem quer jogar uma partida comigo, meu ID está na tela, adiciona a lenda lá, e assim você mandar o pedido para mim, comenta aqui nos comentários qual que é o seu link, para saber que foi você que mandou o pedido para mim, porque muita gente me adiciona, e eu quero saber quem é que está me adicionando. Então adiciona a lenda, comenta aqui nos comentários o seu ID para saber que foi você, e deixa sempre o like aqui no vídeo mobile, para eu saber que vocês estão gostando, para trazer mais conteúdo brabo, porque é só aqui no canal da lenda que tem as melhores tendas de cenário, só com essa ciência aqui, o capa soa praticamente sozinho, faça tudo igual o passeio, desde o tamanho do botão tirar, desde a técnica para você colocar a miri em cima da cabeça do boneco, desde colocando um botão dentro do outro, e usando a ciência toda como o passeio. Essa ciência soa em todos os seus lives, com qualquer arma você vai dar capa, se bobear até de lançar chamas o capa vai subir sozinho, mas tem que usar tudo igual o passeio. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto, e até a próxima, seu pai! Se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto, e até a próxima, seu pai!